Anais Urbana com a imposto de filha, ou apenas Anais, seu nome artístico. Nasceu no dia 14 de maio de 1983, na cidade do México. Reabri, cantora, compositora, modelo, cantarina, empresária e estilista de moda. Sua carreira começou quando ela tinha apenas dois aninhos de idade, e daí ela não parou mais. Mais tarde, atuou em sucessos como Tiares e Daniela, a admirável Rebelde, e recentemente em Dois Hogares. Nunca desistiu de ser atriz nem cantora, embora ultimamente tenha encantado mais que atuado. Ela foi indicada a prêmio, reconhecida mundialmente, cantou CD, fez show do mundo afora, e é um grande sucesso como atriz, em todas as novelas para crianças e adultos. Eu acho que ali ficou tão difícil ser novo. Não é à toa, que a Anais é um sucesso e está... somente em... ...dé a L.I.N. em... ...toração... ...dé a L.I.N. em...